Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos, se você não me conhece. Eu sou o Chico e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra você. Vem comigo! Bom rapaziada, como vocês podem ver, é isso mesmo, mano. Já comecei o vídeo diferente aqui, tem uma novidade pra vocês. Ou seja, eu acabei de lançar uma scooter elétrica, uma moto elétrica. Tô muito ansioso pra dar um rolezão com ela, ver como é que vai ser. Brinquei ontem lá no Instagram que agora eu virei motovlogger. E mano, obviamente, se você não me segue ainda, vai lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me segue lá pra você ter acesso em primeira mão, mano, em tudo que sai aqui no canal. Tamo aqui com a nossa scooterzinha elétrica. Comprei ela usada, comprei ela de um amigo meu, que tava precisando vender. E mano, agora eu tô aqui com ela. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um videoclipzinho aqui. Ela tá nas melhores condições? Não. Precisa de um banho? Precisa. Tudo que ela tava precisando era de um dono. Então agora ela tem um dono, vamos cuidar dela. E vamos ver, mano, o que isso daqui tem pra oferecer. Vou dar um rolezão, falar pra vocês como que foi, se foi da hora ou não. Melhor, vou levar vocês no role comigo, fechou? Então, mano, sem muita enrolação, essa aqui é a nossa nova scooter elétrica. Se liga. Bom, rapaziada. Vou mostrar pra vocês um pouquinho tudo que tem nela, mano, é um monte de características. Então eu vou ler aqui, porque como é uma moto elétrica, uma scooter elétrica, as características são diferentes de um carro, né? A gente vai falar aqui de energia, de várias coisas meio diferentes. Então vamos lá. O que ela tem? Ela tem amortecedor traseiro e dianteiro, que dá pra ver ali, ó, já. Ela tem uma autonomia de até 45km, não é muita coisa, bastante coisa pro dia a dia, é excelente. Ela tem um banco duplo, ela tem o banco mais longo, dá pra você andar com garupa. Ela tem uma bateria de... logo agora vai passar um caminhão. Tô aqui na garagem de casa e a garagem é aberta, porque ela fica na garagem ainda. Já foi? Deu seu show? Ela tem uma bateria de lítio de 60V, é uma bateria removível, então você pode tirar e carregar dentro da sua casa, a bateria é bem tranquilo. Ela suporta até 200kg, que, vai, não é muita coisa assim, porque, por exemplo, eu tenho 82, 83kg. Praticamente duas pessoas de mim já, mano, se for um pouquinho mais gordinho que eu, já era. E eu não sou gordo, obviamente, dá pra ver. Ela tem farol e lanterna de LED, vou mostrar pra vocês já já. Ela tem o freio a disco traseiro e dianteiro, que é muito bom, porque tudo que é elétrico você sabe, ele tem um torque muito forte, então é bom você ter freio bom. Ela tem três modos de condução, que é o econômico, o normal e o esporte, então você consegue limitar a potência dela ali. Ela tem um motor de 3.000 watts, que é, pro universo, é pouca coisa já, pro que a gente tem hoje de tecnologia. Só que pro dia a dia ela é muito forte, vocês vão ver. Ela tem um painel digital, que eu vou mostrar pra vocês também. Ele mostra a velocidade, nível de bateria, mostra um monte de coisa. Tem os dois retrovisores ali, né, e quem anda de moto, você sabe que você praticamente não usa retrovisor. Ela tem a roda de alumínio, de 12 polegadas, mano, a roda é bem grandinha até. E o pneu, mano, um pneuzão gigante. Ela tem seta dianteira e traseira em LED também, e ela chega em até 70 km por hora. Mas eu acredito que ela deve ter alguma limitação ali pra bloquear, porque esse tipo de moto, esse tipo de scooter, não tem uma legislação. Tá sendo discutida ainda se há ou não uma necessidade de habilitação pra dirigir ela. Se você precisa ter uma carta de moto, não sei se vai ter. Provavelmente vai ser uma habilitação de moto se regularizarem. Então, é tudo bem, ela deve ter algumas limitações ali, porque 70 km por hora, eu acho que é até bom ter uma regularização, uma pessoa ser habilitada pra dirigir. 70 km por hora já dá pra fazer um estrago legal. Vou mostrar pra vocês. Ela tem a iluminação traseira aqui, o farol. Tem o farol de LED aqui, ó, lanterna e farol. Aqui, ó, tem o botãozinho, você liga ele. Um LEDzão. Mano, a noite funciona muito, que eu já testei ontem. Aqui embaixo, a gente tem a seta e a buzina. Então, setinha aqui, um. Motos normais, geralmente, você aperta aqui, ele liga o pisca-alerta. Ela não tem pisca-alerta. Acabei de perceber isso, mas tem a setinha, já tá funcionando, tá legal. Tem a buzininha. Aqui, ó, você tem dos dois lados a buzina. Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Isso é um erro. Poderiam ter colocado um pisca-alerta ao invés de duas buzinas. Então, aqui, ó. Buzininha. Buzininha. Aqui, nós temos os três modos de condução. Um, dois e três. Então, ele vai limitando a potência. Vou deixar no um e depois a gente faz os testes pra ver. E conforme você muda aqui, ó, ele muda no painel. Um, dois e três. Vamos lá. Painelzão. Você tem aqui o odômetro. Tem o velocímetro. Voltagem da bateria. Como que tá a situação dela. E aqui em cima, os modos de condução. Então, a bateria tá quase cheia. Não precisa carregar. E ela tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Porque eu não vi efeito nela. Não vi efeito prático. Ela tem aqui embaixo, ó. Um botãozinho de start-stop. Tá sujo. Preciso dar uma lavada nela, como eu falei. Ele acende. Funciona, mas... É uma moto elétrica. Ela já tá ligada. Não faz barulho nenhum. Você pode dar uma acelerada, ó. Olha o que eu falei. Ela é muito forte. Se você só dá um tutozinho aqui, ó. Ela já puxa. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Veículos elétricos, em geral, eles têm esse torque imediato ali, né? Não é igual o carro que ele vai desenvolvendo. Igual o moto normal que ele vai desenvolvendo a velocidade. Ele já sai, mano. Não arranca e dá nada. Então, tem que tomar bastante cuidado. Não vai achando que é brinquedo, não. Tem que saber o mínimo aqui pra tocar. Mano, e é isso. Como eu falei, ó. Freio a disco traseiro. Freio a disco dianteiro. E olha o tamanho dessa roda. Ó. É um palmo da mão. É, mano. É largona. Isso deve deixar ela mais confortável, né? Na pilotagem. Agora eu vou... Tá um pouco... O dia parece que tá bonito até. Mas tá um pouco frio. Então, eu vou colocar uma blusa aqui. Vou colocar meu equipamento pra gravar. E vamos dar um rolê na rua pra ver como que ela se comporta. Fechou? Então, só me trocar aqui rapidão. E a gente já vai partir pra rua. Lá é nóis. Bom, rapaziada. Já estamos aqui na rua. Começar aqui, ó. Na velocidade de on. No econômico. Vamos dar um puxadão pra ver como que é. Foi até 20 quilômetros. Vamos ver de novo. Dá mais um puxadão elétrico. Um talo. Um. 23. Vou pegar a Avenida aqui. Ficadão na Avenida que é mais liso. 30. 30. Ah, está tendo feira aqui. Tendo feira. Bom pra comer um pastelzinho hoje, hein? Friozinho. Refeição livre. Dá a volta aqui. Vamos entrar na Avenida de novo. E aí a gente testa a velocidade 2. Na 1 ela travou, então, em 30 quilômetros por hora. Vamos ver a 2. Até onde vai. A potência é a mesma. Eu acho que ela só limita a velocidade mesmo. Vamos ver. Aproveitar que o farol já está fechado. Vamos jogar aqui na 2. Mudou no painel. Bora. Acelerar a deltalo. Vamos ver. 30, 33, 34, 37. 44 quilômetros por hora. Dava pra segurar mais, mas... Não vejo, não. Vamos ver. Velocidade 2. Velocidade 2. Ela limita em 44 quilômetros por hora. Subir de novo. Subir de novo. Pegar a Avenida lá do começo. E aí a gente testa... Vamos testar na velocidade 3 agora. Mano, você é bem sincero. Não tô sentindo muito o efeito do amortecedor dela, não. Ela é bem durinha. Pelo banco ser duplo e tal, eu esperava... Pô, caiu a câmera. Calma aí. Então, pelo banco ser duplo e tal, eu tava esperando muito mais conforto. Sendo bem honesto. E a pilotagem dela não é tão parecida com um moto assim, porque o pneu dela é muito grosso. Então, você tem que usar bastante o balanço pra conseguir fazer as curvas e tal, tudo do jeitinho certo. Mais pro dia a dia, mano. Não é que salva, hein? No final, então, vamos testar agora aqui na velocidade 3. E no final eu volto pra dar a minha opinião. Falar o que que eu achei. Minha avaliação. Se vale a pena ou não. Ativar a velocidade 3 aqui. Mudou no painel. A venda ainda tá vazia. Bora. Vamos. O que dá pra perceber é que ele libera a potência muito mais rápido, parece. Ela chega em 30 km muito mais rápido. Ela chega em 30 km muito mais rápido. Chega em 45 km muito mais rápido. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos com tudo. 40. E a tampa só. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. também. Acho que ela ia travar no 60, porque ela já começou a ficar bem mais lenta na velocidade. Ela ia travar no 60 km por hora, certeza. Vou pegar uma subida aqui. Vamos ver como que ela se comporta na subida. Ela tá com um pouco de folga no acelerador. Precisa rodar. Você mexe um pouquinho, ela não muda. Um pouco de folga. Dá uma ajustada. Então é assim, ela é uma moto elétrica, que não tem uma legislação específica pra ela. Então é sempre bom andar por dentro de bairro, evitar avenida, evitar marginal, evitar via expressa em todas as circunstâncias possíveis. Pra você não ter problema, a polícia não parar, não ficar enchendo o saco. E eu tenho uma grande dúvida também. Eu não sei se pode andar com ela na ciclofaixa. Eu acho que não, né? Porque essa daqui ela não é considerada uma bike elétrica. É uma scooter elétrica. Então acho que ela pode. Então vou evitar, por mais que tenha aqui. aqui a gente já tá na subida. e ela responde, mano, legal. Problema nenhum. Vai que vai. Ó. Vamos lá, né? subida ou não, ela vai normal. Ela tá com um pouco de delay no acelerador. Vou levar ela pra fazer uma revisãozinha, fazer uma manutenção dar esses ajustes. mas... A única coisa que tá me incomodando nela é o conforto mesmo. Ela é bem dura, bem dura. O amortecedor é bem fraquinho. Não tem muito efeito prático. Voltar pra cá. Tá bom já o rolê. Deixar vocês agora aí, só com um clipizão. Lembrar que não curtei. Rapaziada, tô de volta aqui já. Vocês viram aí o rolê que a gente deu. Deu um rolêzinho, falando um pouco de como tava sendo a experiência. Meu primeiro motovlog, hein? Segura, filho. Pai tá como? E já tamo aqui de volta. E, mano, minha avaliação. Consumiu um pontinho da bateria. Não sei muito bem o que quer dizer. Tem que usar bastante pra entender. A motinha pro dia a dia é excelente. Uma coisa que, mano, é ridícula. Olha isso daqui. Ela vem com essa chave aqui. Essa chavinha. E olha essa desgraça de barulhinho do alarme. Parece que tá acionando um alarme de casa. Ela tem um negócio pra você localizar, ó. E você liga ela pela chave também. Apertou, ela liga. Ela tem aqui a bateria. Que é a bateria removível que eu comentei. Você solta aqui o cabo e puxa. Solta o cabo. Gira aqui com a chave. Ela sai. Você carrega ela em casa com o carregador que tá guardado lá dentro. Então, mano, assim. Uma moto dessa hoje, ela deve tá valendo aí uns 10 pau. Uns 10 mil reais. Zero. E é aí que entra o meu ponto. Qual que é a minha dúvida? Eu sou habilitado. Eu tenho habilitação de moto. Eu gosto de moto. Gosto muito de moto, mas nunca tive a minha própria. Meu pai teve. Minha família inteira já teve. Eu nunca tive a minha moto mesmo. Eu gosto de moto speed, moto sport, cara e nada. Mas, pô, pro dia a dia, uma scooterzinha elétrica, ela salva muito. E, mano, é muito mais ágil pra você ir voltar. Pra ir pra academia, porque eu trabalho de casa, como vocês veem, né? Então, raramente eu tô na rua. Eu uso só pra ir pra academia, que fica a 5 minutos da minha casa. Então, eu ainda vou de carro, porque eu vou à noite. É de marana em São Paulo, né? Sabe como que é a questão de segurança. Então, acaba indo de carro. Não vou tanto a pé. Então, uma motinha dessa daqui salva muito. Só que o meu ponto é... Ela custa hoje aí por volta dos seus 10 mil reais. 10 mil reais, você já consegue comprar uma moto. E aí entra o quê? O fator financeiro. Por quê? Ela, por não ter legislação ainda, ela vale muito a pena. Você não paga IPVA, você não paga combustível. Você carrega ela na energia da sua casa, numa tomada de 110 volts. Ela é bivolt, mas, sendo bem honesta, essas baterias são todas chinesas. Então, a qualidade é meio duvidosa. Sempre bom carregar no 110. Se você comprou, você não tem custo nenhum. Você pode ter custo se quebrar alguma peça. Ela tem freio a disco e tal. Então, tem que estar tudo em dia. Você tem que tomar um cuidadinho. Porém, a manutenção, mano, é muito baixa. Manutenção é quase nada. Você precisa ajustar fluido de freio, porque é um freio a disco e etc. Só que perto da moto, a manutenção é quase nada. Mas aí, entra mais a parte de gosto. Se você tá gastando aí, sei lá, 10, 11, 12 mil reais em uma moto elétrica. Tem umas que são as bicicletas elétricas, que elas são mais baratas. Elas começam ali por volta de 8 mil. Você já acha umas muito boas. Mas essa daqui, que é mais robustinha assim, não tem muito o que fazer. Então, você vai gastar aí, em média, uns 10 mil reais. Eu indico. Se você tá procurando, eu indico. O único fator que me desagrada é o fato de não ter regulamentação. Então, a qualquer momento, pode ter. Então, a qualquer momento, se você não tem habilitação, você vai ter que correr atrás de uma. Ou a gente vai ter que esperar pra ver o que o governo vai decidir. Mas, de forma geral, é isso. O motinho tá aprovado. Gostei bastante. Tô bem satisfeito. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Pelo amor de Deus, já desce aqui embaixo agora. Deixa o seu like aí. Deixa nos comentários o que você acha. Você curte moto elétrica? Você gosta de carro elétrico? O que você tá achando dessa nova era aí? Porra, logo agora o caminhão vai vir de novo fazer barulho aqui. Pobre não tem um dia de sorte, filho. Já dizia meu avô. Então, mano, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no nosso canal aí. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui. Ó, mostrando pra vocês o barulhinho ainda. Vou travar ela aqui, ó. Apertar o botão de travar. E ela tem até alarme, filho. Olha. Ó. Tenta uma vez, ele avisa. Fala, ó ladrão, sai fora. Sentar de novo. Toma. Esparou o alarme. E aí começa a árvore de Natal. Parece o barulho de árvore de Natal. Vai brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.